Quando se fala de um direito humano básico, que é o direito à vida, esse é um direito inalienável, ele está na Declaração de Direitos Humanos da ONU, então, inclusive, eu acho que a nossa legislação protege sim o nascituro, já comentei que isso está no segundo artigo do nosso Código Civil, então, agora, mesmo que não estivesse, aliás, digamos que venha a ser aprovado, isso não legitima o ato, a nossa sociedade já aceitou escravos como não pessoas durante séculos, nem por isso eles deixaram de ser pessoas, eles simplesmente não estavam sendo reconhecidos como tal, então, muito importante que a gente efetivamente reconheça aqueles direitos inalienáveis que vem pelo simples fato de ter sido gerado de ser um filho do seu pai e da sua mãe, não vou entrar aqui na questão do estupro porque isso não está em pauta, o estupro já está previsto no nosso Código Penal, o que está se pensando é aquela criança que foi gerada com a voluntariedade da pessoa, porque nenhuma mulher gera um filho involuntariamente, ela pode gerar, sem estar pensando muito no assunto, no descuido, numa coisa, mas foi um ato que ela realizou, e ela tem, desculpa, estou com a palavra, Juliana, eu peço por favor a palavra, a palavra, a mulher tem sim, desculpa, eu estou falando a verdade, está certo? Muitas mulheres que estão nos ouvindo, sabem do que estamos falando, eu vou mudar de assunto para poder falar, vou mudar de assunto, ela falou em um milhão de abortos, é certo? Eu quero questionar também esse número, vejam que curioso, quando nós tivemos o debate nas audiências públicas lá no STF, sobre essa DPF, uma representante do Ministério da Saúde falou que nós tínhamos um milhão de abortos por ano no Brasil, a doutora Débora Diniz, que é partidária da legalização do aborto, estava lá para defender também a DPF, apresentou um estudo seu, que era por volta de 500 mil abortos por ano no Brasil, então se uma pessoa fala que é um milhão, e a outra fala que é 500 mil, todos estamos acostumados, está publicado no artigo dela, todos estamos acostumados a falar na eleição, tem 42% dos votos, mais ou menos 2%, é o que faz a estatística, então se eu tenho 500 mil, mais ou menos 500 mil, para chegar a um milhão, eu poderia até dizer que não temos nenhum, então é evidente que esses números são chutados, até porque o aborto sendo clandestino, não existe nenhuma base fática para eu dizer quantos abortos acontecem por ano no Brasil, esse número é extremamente expandido quando o assunto é debatido, e todos os países em que o aborto foi aprovado, depois se mostrou que os números apresentados antes eram inflados, e aí falam assim, é porque diminuiu com a liberação, é óbvio que não, e é só olhar os anos seguintes que a gente vê que vai aumentando, então a liberação do aborto na realidade faz com que aumentem o número de abortos, então eu penso que a gente precisa sim utilizar questões científicas, inclusive eu quero dizer aqui que falar que existe a vida humana desde a concepção, é um dado científico, não é uma posição religiosa, é um dado que está em todos os livros de embriologia, não tem nenhum livro de embriologia que não comece com a fecundação, não pode surgir por geração espontânea alguém com 12 semanas, aliás, 12 semanas a contar de quando? A contar exatamente da fecundação, nenhuma vida começa com 12 semanas, como nenhum mês começa no dia 12, já vem se desenvolvendo ao longo de todo esse tempo, com toda a sua realidade individual que vai inclusive se manter, e me desculpe, tem cérebro, tem cérebro, já sente, eu sou da área biológica, eu sei muito bem o que eu estou falando, com seis semanas a gente já tem o início de formação do cérebro, já está completamente formado, na verdade eu não tenho nenhuma distinção entre um bebê com 12 semanas de gestação, ou com 14, ou com 16, a não ser o tamanho, são muito poucas coisas, já tem todos os órgãos formados, já tem pressão digital, já tem unha, já está formadinho com 12 semanas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.